E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu vou te ensinar a criar um ID Apple para uma criança. Então, se você deu um iPhone para o seu filho, filha ou alguma criança da sua família, você precisa ver esse vídeo. Simplesmente porque não é uma boa ideia que você use o seu ID Apple no iPhone de uma criança, porque ela vai ter acesso a várias informações suas, vários dados, fotos, vídeos, conteúdos. E não precisa disso, porque a Apple tem uma funcionalidade específica chamada ID Apple para crianças, onde a gente vai poder realmente criar um ID Apple específico para ela com todas as configurações, tudo certinho, você vai adorar. Vamos lá e vamos começar. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no arroba Daniel Baltec. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias aqui no Insta, principalmente nos Stories sobre mundo Apple, tecnologia. E como você está vendo, eu também mostro muito do meu dia a dia, da minha rotina. Eu mostro realmente como é o dia a dia de um YouTuber. Galera, tem muito conteúdo super exclusivo que só vem aqui para o Instagram, não vem para o YouTube, e que você está perdendo. Então vai lá, me segue no arroba Daniel Baltec no Insta e me dá essa moral. Bom, galera, tudo que você precisa fazer é simplesmente abrir aqui os seus ajustes, tá? E caso você já use o compartilhamento familiar, você vai ver aqui esse botão chamado Família. Caso você nunca tenha utilizado, não tem problema. Basta você tocar aqui no seu nome, onde tem ID Apple, tá vendo? E aqui embaixo você já vai ver, ó, compartilhamento familiar. Essa é a funcionalidade que a gente vai utilizar justamente para fazer a criação de um ID Apple especificamente para uma criança. Caso seja a primeira vez que você abre o compartilhamento familiar, vai ter uma tela inicial, uma tela de saudações. Você pode continuar e aí já vai aparecer uma tela bem parecida com essa aqui. E aí você toca no canto alto direito, onde você está vendo aqui a pessoazinha com o mais, né? Justamente para a gente adicionar. Bom, espera carregar. E aí você está vendo que tem um botão específico chamado Criar uma conta de criança. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então toca aqui em cima e como você está vendo, a gente tem aqui Criar uma conta de criança. Deixa eu te explicar a questão das idades, porque isso acaba sendo bem importante. É o seguinte, crianças até 13 anos de idade não conseguem criar seu ID Apple. Então a gente só consegue dessa forma aqui, o adulto criando justamente para a criança, né? Dos três em diante, a criança já consegue, o adolescente nesse caso, né? Já consegue criar o seu ID Apple e ter a sua independência, né? Digamos assim. Mas vale frisar que nessa modalidade que a gente está trabalhando aqui, a gente pode utilizar uma conta de criança até os 16 anos de idade. Então a gente pode criar agora e o seu filho, filha ou parente pode ficar utilizando essa conta até os 16. Aí nos 16 realmente é a data limite, que a Apple entende já que é adulto, né? E aí a conta passa a ser de adulto, beleza? Então essas datas são importantes só para você entender se vai encaixar bem no seu caso, se está na idade certa e tudo certinho, beleza? Bom, aqui você vai colocar o nome da criança, vamos colocar aqui Daniel, né? Só para me homenagear, né? E o sobrenome, sei lá, vamos colocar aqui Daniel II, tá? Beleza, tudo certo. Data de nascimento, aí você vai colocar a data certinha do seu filho ou filha, né? Super importante, galera, coloque a data de nascimento correta, porque depois não dá para mudar mais. É uma questão de segurança da Apple, não muda. Então coloca certinho mesmo, tá? E aí a gente vai colocar nesse caso aqui um exemplo, né? Vamos puxar aqui 10 anos para trás, 2014, então a criança aí com 10 anos, beleza? Então confirmar que você é um adulto, né? Essa é a nossa próxima opção. Justamente por quê? Porque a gente está criando uma conta de criança e nesse momento a Apple quer confirmar que você é um adulto mesmo, que você é o adulto que está criando essa conta. É só uma medida de segurança mesmo. E esse consentimento parental, essa confirmação, é através do cartão de crédito. Então esse é o cartão de crédito que está vinculado à minha conta, ao meu e de Apple, né? De um adulto. E aí ele pede que eu coloque o código de segurança como uma forma de confirmar. Caso você não tenha mais o seu cartão ou perdeu alguma coisa, você pode confirmar com outro cartão. É só tocar nessa opção aqui. Como eu tenho minhas informações certinho, então eu vou confirmar aqui meu código de verificação. Depois, só tocar em concluído. Agora, a gente tem aqui a informação de divulgação de privacidade da família. A gente vai aceitar esses termos. Temos outros termos de condições, como você está vendo aqui. Vamos aceitar de novo. E aqui, galera, é o momento onde a gente vai, de fato, criar o ID Apple, né? Porque a gente está criando mesmo um ID Apple para uma criança. Vale lembrar que a gente vai, naturalmente, criar um e-mail também. Então ele já sugere aqui, por exemplo, segundoD1, né? Arrobaicloud.com Mas, se você quiser, você pode utilizar outro e-mail, né? Você não precisa utilizar um arrobaicloud.com Você não precisa criar um e-mail novo. Caso sua filha, filho, já tenha um e-mail que já usa, você pode tocar aqui e adicionar o e-mail que ele já tem para ser o e-mail do ID Apple dele, da criança. Tá bom? Eu vou utilizar aqui esse e-mail novo. Vamos criar um novo. Então vamos continuar. E aqui a gente tem uma confirmação. Criar endereço de e-mail. Podemos confirmar. E agora, claro, a gente vai criar a senha, né? Afinal de contas, a gente está criando um e-mail ou criando um ID Apple. A gente precisa da senha do ID Apple. Nesse momento, pode criar. Então, só tocar em continuar. Agora, a gente tem informação sobre número de telefone. Galera, esse é um número que vai ficar vinculado ao ID Apple da criança. Por padrão, a Apple vai colocar o seu número, tá? O seu número, o número do adulto, né? Você que está criando a conta. Mas, caso a criança tenha um telefone já, já tenha um número, né? Você pode adicionar aqui embaixo o número dela. Esse número aqui vai ser utilizado da mesma forma que você usa o seu número no seu ID Apple. Para, por exemplo, informar sobre início de sessão, no novo dispositivo, no novo navegador, ou até código de verificação, por exemplo, que manda para o SMS. Enfim, é um número de telefone vinculado ao ID Apple da criança. Nesse meu exemplo, eu vou utilizar o meu próprio número mesmo. E aqui, galera, a gente tem uma das partes mais importantes do ID Apple de criança. Porque o objetivo de criar um ID Apple de criança é justamente que a gente possa ter controle e proteção para criança. E aqui, no momento de criação, a gente já tem aqui as informações sobre tempo de uso. Ou seja, a gente vai poder fazer o controle de conteúdo e privacidade. A gente vai poder ter relatórios semanais sobre a atividade que a criança está fazendo no iPhone dela. Repouso e limite de aplicativos. Enfim, muita coisa. Eu vou te mostrar aqui de forma rápida, porque eu sei que você vai querer fazer isso no ID Apple do seu filho. Então, vamos continuar aqui. Então, primeiro, conteúdo. Qual conteúdo o Daniel, nesse caso o filho, vai poder acessar? Então, ele já sugere aqui para a idade correta. Então, apenas conteúdos de 10 a 11 anos. Conteúdos da web. A gente vai poder aqui, por exemplo, limitar sites adultos. A gente pode deixar irrestrito, que claro, não é recomendado, né? Que senão vai ficar totalmente livre. E a gente ainda pode tocar aqui em sites permitidos, que é o quê? A gente vai escolher quais sites da internet a criança vai poder acessar. Por exemplo, cinco sites. Só aqueles que você selecionou. E a criança não vai poder acessar nenhum outro, só aqueles permitidos. Então, você tem total controle aqui. A gente tem aqui na parte de aplicativos. Quais aplicativos a criança vai poder baixar, tá? Então, nesse caso de nove anos, né? Nessa base de nove anos. Filmes, TV, livros, mídias. Enfim, tudo como você está vendo aqui, tá? Então, vamos ativar restrições. Eu recomendo que você olhe cada uma dessas categorias, né? Quando você estiver fazendo a criação. Proteção contra fotos e vídeos de conteúdo sensível. Super importante. Uma funcionalidade que o iPhone tem, que usa inteligência artificial. E que ele detecta caso fotos ou vídeos sejam enviadas para os seus filhos com conteúdo sensível de nudez, por exemplo. E ele já bloqueia. Ele não deixa aparecer. Sensacional essa função. Então, vamos continuar. Distância de tela. Ou seja, o iPhone fica monitorando a distância que os olhos dos seus filhos estão da tela. Se estiver muito próximo, dá um aviso e para o conteúdo. Muito importante também. E a gente tem aqui a parte de tempo. Monitoramento de tempo. Ou seja, as restrições. Os limites de apps. Por exemplo, caso você queira que seu filho ou filha acesse o Instagram ou o TikTok uma hora por dia só. Ou jogue aquele joguinho uma hora por dia. Ou duas. Enfim, o que você quiser. Você pode criar esse limite e aí bateu o limite, bateu esse limite diário de uma hora ou duas horas, por exemplo. Bloqueia e a criança não pode mais acessar. Galera, eu tenho um vídeo exclusivo sobre essa questão de limite de tempo. Vou deixar aqui na descrição e vou deixar um card aqui. Então, vai lá para aquele vídeo para esse vídeo aqui não ficar longo demais, tá? Então, olha. Super importante. Isso aqui é essencial realmente no caso de ID Apple de criança, tá? Vai naquele vídeo. Não esquece não. Bom, então eu vou deixar para configurar mais tarde, né? Justamente que a gente tem um vídeo exclusivo sobre isso. Bloqueio dos controles parentais. Ou seja, criar uma senha. A gente não adianta nada fazer toda essa configuração e deixar sem senha. Porque a criança vai poder ir lá e desativar, né? Então, vamos criar uma senha. Eu vou criar essa senha aqui em 1, 2, 3, 4. Mas, óbvio, não use essa senha. Porque seus filhos são espertos e eles vão tentar essa senha, tá? Então, coloca uma senha mais difícil. E aqui, galera, também super importante, ó. Pedir para comprar está ativado para Daniel. Porque, obviamente, o ID Apple de uma criança não tem poder de compra. A criança não vai poder comprar nenhum jogo e não fazer nenhuma compra dentro do app, tá? O ID Apple de criança não tem nenhum cartão vinculado. Mas, caso a criança queira fazer alguma compra, ela pode apertar um botão e aí vai solicitar. E essa solicitação chega para você. No seu iPhone, no seu iPhone do adulto. E aí, se você quiser, você libera essa compra, tá? Então, eu acho muito legal essa funcionalidade de pedir para comprar, tá? Então, eu vou continuar. Mas, se você quiser, você desativa. A criança nem vai poder nem pedir, tá? E então, fica aí a seu critério. Você que conhece mais seus filhos, né? Bom, compartilhar a localização. Eu acho essencial, né? Saber onde nossos filhos estão. Então, compartilha a localização. E aí, você vai poder ver em tempo real onde seu filho está a qualquer momento, tá? Então, isso é essencial. E como você está vendo aqui, tudo pronto. O ID Apple está pronto. Aqui está o e-mail. Caso você tenha outras pessoas na sua família que você queira que elas também tenham esse acesso à criança. Ou seja, localização, poder controlar. Todos esses controles que a gente viu. Então, por exemplo, eu sou o pai. Estou criando esse ID Apple para meu filho. E eu quero que a mãe também tenha esse controle, né? Então, a gente pode adicionar responsáveis aqui. Nesse meu caso, Yasmin, ela está na minha família, né? Então, ela pode também ter todos esses controles. É só eu liberar aqui. Eu só não vou ativar essa função, senão ela vai receber a notificação lá. E aí vai ser uma confusão, né? Porque Daniel, segundo, a gente não tem filho, né? Então, isso seria uma loucura. Bom, então, como você está vendo, tudo certinho. Está concluído. E agora, a gente está com tudo feito. A família está pronta com o Daniel. Está duplicado aqui, mas não é duplicado não, tá? É porque, como vocês sabem, eu gravo para o meu canal internacional também. E aí eu fiz esse mesmo vídeo para aquele canal. Então, eu estou com duas crianças Daniel aqui. São só dois exemplos de dois vídeos separados que eu tive que gravar. Mas no seu vai ficar um só, beleza? Então, é literalmente isso. Está tudo configurado. Agora, claro que tem a última etapa, né? Então, você vai pegar o iPhone do seu filho, da sua filha, da criança e você vai ter que se logar com esse ID Apple que a gente acabou de criar no iPhone da criança. Então, aquele usuário, né? Aquele e-mail que a gente criou. Ou se você usou um e-mail que a criança já tinha. E a senha que a gente criou. Vale frisar que caso no iPhone da criança você já tenha logado um outro ID Apple. Porque muito provavelmente isso pode ter acontecido, né? Então, é importante que você primeiro deslogue do ID Apple que está aqui, né? Remova para que você possa logar no ID Apple novo. Então, caso o iPhone da criança já esteja com o ID Apple aqui, você toca em cima. Desce até lá embaixo a última opção. Finaliza a sessão. Aí vai ficar sem nada, vai ficar sem nenhum ID Apple. E aí, claro, você vai tocar aqui e se logar no ID Apple de criança que a gente acabou de criar. Beleza? Então, é literalmente isso. É assim que você cria um ID Apple de criança e faz todas as configurações, ajustes, controles e tudo que você quiser. Isso você só aprende no Daniel Baltec Brasil, tenho certeza. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.